O jovem Pipo, de 19 anos, abriu a audiência pública para falar sobre a própria experiência em sala de aula desde a infância até a universidade. Um processo de superação quando ainda nem se falava em educação inclusiva. Isso representa uma oportunidade de elas poderem alcançar o lugar onde elas querem na sociedade, de mostrar que elas podem também ser produtivas, que elas podem conseguir realizar os desejos dela. E fazer com que elas possam ser tratadas que nem todo mundo. A discussão em torno da educação inclusiva ganhou força após denúncias que chegaram até os vereadores de Campo Grande pela associação que representa os pais de pessoas com deficiência e com espectro autista. Alunos da rede municipal de ensino estavam fora da sala de aula por falta de assistentes educacionais inclusivos. A gente não podia mandar a criança porque ela não tinha nenhum apoio pedagógico, nem social, dentro da escola que impedia com que ela estivesse tendo direito à educação. Dependendo do nível, do grau de autismo, a criança sem o acompanhamento fica impossibilitada de comparecer às aulas. E como a gente constatou a ocorrência de alguns casos assim, nós acionamos o município para que essa situação fosse solucionada. De acordo com o secretário municipal de educação, o problema ocorreu por questões contratuais. Houve um término de um processo seletivo. A lei 190 reza um ano com prorrogação por mais um. Esse banco de pessoas encerrou-se. Feito isso, temos que fazer então um novo processo seletivo e começarmos a chamar as pessoas a partir disso. Ainda segundo o secretário, foram convocados 1.250 profissionais para essa demanda específica. De forma que todos os alunos estão sendo realocados nas escolas. Mas ele reconhece a necessidade de uma solução definitiva. A ideia é trabalharmos para termos um concurso público. Montamos uma comissão e essa comissão vai fazer esse estudo técnico. Onde seria esse cargo? Como seria a criação desse cargo? Para não ter essa rotatividade durante o processo. O concurso é importantíssimo e nós, enquanto vereadores, aqui vamos acompanhar. A comissão de educação tem esse dever de propor, ajudar a elaborar, inclusive, o edital para esse concurso.